Então, irmão, o que você tá com esse bode aqui, meu irmão? Ah, esse bode aí nós veio lá da quebrada, né? Pediu uma oportunidade pro Toguro aí. De bodão? De bodão. Aí, ó, família, ó, bodão aí. Eu tenho 13 anos, meu sonho é ser digital influencer, é isso? Seu sonho? Pera, pera, pera. O sonho dele é ser digital influencer, irmão. Meu sonho dele. Tem isso agora? Tem. Ser digital influencer? Por que você quer ser digital influencer? Ah, eu quero dar uma vida melhor pra minha família, eu quero ser que nem você, dar várias oportunidades, sabe? Você é igual eu? É, que nem a quebrada lá, que tem os moleques sem oportunidade da música. Sou. Tem um insta lá, 10 mil, ó. Você já pegou umas minas já? Peguei já umas garantinhas. Que quebrada que você é? Lá de Ferraz. Na via de Ferraz. Ferraz de Vasconcelos. Seu pai e mãe, qual é a sua ideia? Minha mãe tá trabalhando. E aí, você falou pra mãe, e de quem que é o bode? Meu. Dele. Minha mãe não sabe que eu tô aqui, mas eu não sabe. E os enquadros, os caras não embaçam, não? Não, nós pegamos radial. Mas isso aqui é uma moto quase, não? É. Não é mobilete isso aqui? É só projetinho. Então, aqui já dá B.O., mas nós já tá no enquadro, já. É. Mas aí é o nosso sonho, né? Teve que vir. Liga aí pra nós ver essa parada aí. Aí, ó. O Instagram, nós tem 10 mil. 10 mil? Nós tem porque é a dupla? Que que é? Não, nós tem. Pode falar. Liga a motoca aí, vamos fazer um projetinho. Tem isso, mano? Tem isso. E aí? Só andar, colocar o primeiro e acelerar. Cadê? Foi aí? Você sabe andar? Ele tá me ensinando ainda. Eu tô mais grato. Ele já beijou, hein? Porra, tá tremendo é tudo isso aí. Meu nome, tá meio ruim ali. É isso aí, mano. A moto tá aí. Tá vendo? Ó, que nós não tendo nada, né? Colou aí no tomuro, pediu uma oportunidade, né? E nós conheci a moto. Esse é o Luiz Acende, tá caindo tudo. Na verdade, caiu. Na verdade, caiu, né? Pegou um buraco na radial, aí caiu, entendeu? Vocês pegaram a radial, meu nome. Tá vendo? Tá vendo? Nós veio conhecer aí, nós ficou mó triste. Você tava em coisa... É, nós veio aí, né? Pra conhecer a mansão, conhecer você. Eu já tava triste que não ia conseguir conhecer você. Que é isso, mano. Tá tremendo o ponto isso aqui, mano. É porque eu caí aqui, mano. Tá tremendo. É porque é a única moto que nós tem, ó. Nós tá tudo tremendo. E gasolina pra onde aqui? Aqui, no tank, aqui atrás. E quem fez essa gambiarra toda aí? É a nossa única motinha. É só os projetinhos, é projetinho. Você que tem uma moto, um escapamento... Quer fazer um projetinho, Pedro? Vamos fazer um projetinho. Um projetinho aí, meu irmão? Um projetinho. Você que trabalha com moto, motocicleta, ó. Tem... Tem acessórios pra pôr na nossa moto? Vamos fazer um projetinho, Pedro? Tem isso, mano. É isso, projetinho. Quer fazer um projetinho na moto? O que que dá pra fazer aqui? Quer botar um turbo? É, nós queremos botar... É, na verdade, o que que eu quero colocar? Ô, pai, tá bem? Só de boa? Tá bem? Como é que você tá aí? É o quê, meu irmão? Você é corrente? É aqui, sobe aqui. Sem sentimentos, eu bebo sangue de inimigo, pai. Vai, chapéu. Vai, chapéu. Eu tô incentivando. Como que é, meu irmão? Repete tudo o que você falou, hein? É o sangue do... É o sangue magro, sem sentimentos, eu bebo sangue de inimigo. A raíssa lá, pai, mas não pode dar muito... Fala pra raíssa o que que você é, meu irmão. Não, fala primeiro no meu canal, meu irmão. Calma aí, meu irmão, espera. Você já tá cortando o meu... Fala pra ela lá o que você quer falar. Eu sou corrente magro, sem sentimentos, eu bebo sangue de inimigo. É, moleque é um curo, pai. Fala aí, meu irmão. Vamos ver um projetinho, Felas? Você que trabalha com mulheres pra nós fazer pra não ser... Menor. Vamos ver um projetinho, Felas. Vai ficar longe dessas... Olha, não. Olha só as criminosas, só as bandas. Vamos fazer um projetinho. Vamos fazer um projetinho aí, ó. Nós tá aqui na mansão Marombi. É isso, Feliz. Meu Deus, fica longe. Ih, você compõe aqui? Sim, ovo do Joel, né? É ovo do Joel, né? É ovo do Joel, né? Você tá vivendo aqui, né? Só carregado. Qual é mais bonita, né? A banho boca, a raíssa, né? Qual é mais bonita, né? A mais bonita ou a mais criminosa, né? Esquece. A bonita ou a mais criminosa? Qual que é a mais criminosa, meu irmão? Criminosa? Eu acho que é a raíssa. É esse aqui, ó. O sorriso. É esse aqui, ó. Já perdeu até a sua moto. Já não tá mais lá. Só te sei. Vem de moto aí, você viu? Foi? Vem de moto aí, ó. Em busca do Togura aí. Qual é a tua moto, meu irmão? Qual é a tua sonha? Eu também quero fazer um shape aí, ó. Tô magra. Fazer um projetinho, meu irmão. Aqui, ó. Carregar uns pesos. Eu quero ficar shapeadão, que nem o Togura. Que nem o Jardim. É nóis. Tô muito feliz. Se quiser fazer um projetinho agora, pegar uns pesos assim, ó. Ficar shapeadão. A professora aí fala assim, não. É a professora aí, ó. Shapeada. Não, 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 não. Sem mulheres no envolvimento nesse projeto. Se não, você vai sofrer logo cedo, aí não dá. Que nem o Mengu, né? Você já beijou alguém na vida? Lógico, filho. É beijo queira. É só projetinho. É só projetinho. É beijo queira, pai? Tu tem o ato de jogar a mina aí? Você? Eu tenho. Cadê? Liga pra ela. Não pode mostrar, não. Não, mas liga pra ela, então. Não, nem dá, nem dá, nem dá. Por que não dá? Ele tem, ó. Ele tem. Não, eu tô perguntando de tu, meu irmão. Não tem. Ih, então... Beteu um kit aí. Beteu, eu vim aí, eu vim até de sacola, né? Ganhei o tênis no arroba aí, ó. Só projetinho, cara. Ganhei o tênis no arroba. É isso, né? É nóis, mano. Fazer vários projetinhos aqui na mansão. Ficar cheipadão. Quero sair daqui como? Um dia já... Louco de pré-treino. Louco de pré-treino, pai. É isso que a sociedade vê no Brasil, é isso? Louco de pré-treino. Não é mais TV Globinho, ó. É louco de pré-treino, projetinho, as bandidas. Você que trabalha com peças de moto, vamos ser um projetinho aqui na mansão marompa, Félix? O moleque é bom, né? O moleque é bom. O moleque é bom. E aí, Beto? O moleque chegou chegando, hein, Beto? Tá melhor que você, Betão. E é isso, mano. É isso, pai, marcha? Marcha. Pai, marcha aí. Marcha, Pelo. Eu vou comer quando eu não comer ainda, menina, vocês tomam a conta dele aí? Toma, pode deixar. Pode deixar, não sabe? Você viu a moto que ele chegou ali? Não. Porra de um bodão, sem placa, motor clonado. É, Fibô, você que trabalha com peças de moto. Você que trabalha com o quê? Você que trabalha com peças de moto, motor. Vamos fazer um projetinho, Félix? Que a moto ali. Vamos regular. Eu dou 10 pontos pra ela. Galera, é o seguinte. Tô finalizando o vídeo, mano. Esse menor desenrolado, mano. Esse menor desenrolado, mano. Projetinho. Vou ver com quem que ele mora. Vou ver com os pais, quem sabe. Mano, porque é desenrolado, mano. Fazer um projetinho com ele aí de canal, mano. Moleque desenrolado, moleque de quebrada. Mas é o seguinte, rapaziada. Mais um vídeo aí. O YouTube notificou como menor pra 18. E mais uma vez aí eu venho notificar que logo menos eu vou ter uma plataforma específica. Enquanto isso não acontece, eu vou jogar esse vídeo da íntegra no meu Telegram. Eu só postei um vídeo até agora. Mas logo menos eu solto todos os vídeos lá. Primeiro link da descrição é o Telegram. Mas eu tô criando uma plataforma específica. Eu já tô em São Paulo já. Específica. Pra subir esses vídeos mais pesados aí. Pra nunca mais tomar strike. Que o vídeo subiu amarelo, já exclui o jogo na plataforma. Entendeu, Félancio? Então, Masha, você que tá junto, bora fazer um projetinho. E fideliza.